Oi gente, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo aqui do canal e hoje eu vim trazer uma sobremesa de laranja maravilhosa que todos aí vão amar mas antes de começar, se vocês ainda não forem inscritos, já se inscreve no canal deixe seu joinha, ative as notificações para ficar por dentro de tudo e não esqueça de compartilhar com os amigos e perdoa pessoal que minha voz está bem rouca e eu tinha que gravar desse jeito mesmo bora continuar a receitinha, vamos lá Bom pessoal, para começar a nossa receita, aqui em um recipiente eu já tenho uma caixinha de leite condensado coloca uma caixinha de creme de leite e um pacotinho de suco eu estou utilizando aqui o de laranja, tá? dá uma boa misturada ó pessoal, já ficou bem consistente peguei uma espátula aqui para vocês estarem vendo melhor, ó como fica cremoso já aqui ao lado eu tenho um pacote de bolacha Maria essas redondinhas, tá? eu vou estar triturando aqui dentro assim na mão mesmo, tá? ó, triturei meio pacote ó, vai ficar dessa forma pessoal agora é só a gente transferir para uma travessa agora é só transferir espalha agora aqui por cima para dar uma decorada eu vou polvilhar um pouco de granulado mas é opcional, tá? quem preferir também pode colocar a bolacha triturada aqui por cima ou fazer uma ganache agora pessoal, é só levar lá na geladeira durante uma hora ou até que vocês percebam que já ficou tudo bem firminho aí depois eu volto para finalizar com vocês bom pessoal, a nossa sobremesa já ficou pronta agora eu vou tirar um pedaço dessa maravilha para vocês, tá vendo bem de pertinho olha só isso a cremosidade que fica vale super a pena fazer na casa de vocês e esse é o resultado final espero que vocês tenham gostado e o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado se gostaram já deixa aqui nos comentários beijão e até a próxima tchau 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 tchau